Bate-Papo Legal TPFest Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Bate-Papo Legal do ano de 2022. O último Bate-Papo Legal aqui pelo arroba Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. E hoje o Bate-Papo Legal, em parceria com Espaços Jurídicos, traz hoje a entrevista com a doutora Raquel Balseiro, ela que é de Santos, São Paulo. Estará conversando com a gente sobre regulamentação de imóveis sem registro. Então, uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para a entrevista de hoje com a doutora Raquel Balseiro, ela que é de Santos, São Paulo. E vai estar falando aí, né? Muita gente tem um problema aí de saber como fazer a regulamentação de um imóvel no qual não possui o registro. E ela vai estar aí auxiliando a gente. Nós vamos estar aguardando aqui a doutora Raquel entrar, mandar um oi aí pra gente. pra nós estar começando aí a entrevista com ela nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, pelo Espaços Jurídicos, em parceria aqui pelo Arroba Estúdios TPFest. O Espaço Jurídicos tem advogados de vários locais do Brasil. Então, pra quem quiser acessar, saber aí esclarecimento, é só acessar o site www.espaçojurídicos.com.br. Uma boa noite a todos vocês. A gente vai dar início aí a nossa entrevista. Vamos estar chamando aqui a doutora Raquel, que vai estar com a gente aqui. Estamos convidando aqui a doutora. Vamos usar aqui a conexão. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse pro pessoal conhecer um pouquinho. Bom, eu sou a Raquel Balseiro. Eu sou advogada na cidade de Santos. Sou professora universitária. Sou palestrante. Sou escritora de livro. Tenho um programa de rádio. Sou apresentadora de um programa de rádio. E sou mentora também. Então, eu tenho aí uma vasta experiência. Faz 25 anos que eu tenho meu escritório. E advogo em algumas áreas do direito. Então, vamos começar lá. A gente vai estar falando sobre regulamentação de imóveis sem registros. Eu gostaria de saber quais são as maneiras, né? Para que uma pessoa possa estar fazendo a regularização dos imóveis. Bom, existem algumas maneiras de se regularizar o imóvel. Então, hoje em dia, é muito fácil, né? Que as pessoas adquiram imóvel através do chamado contrato de gaveta. E isso gera uma seção de direito, não gera propriedade para a pessoa. Então, a pessoa só tem a seção de direito. O que é a seção de direito? Ela tem o direito sobre aquele imóvel, mas ela não é proprietária. Porque só é proprietário de um imóvel quem tem um registro junto ao cartório de registros de imóveis. E aí, existem uma série de formas de você conseguir regularizar isso. Depende da documentação, depende... Cada caso tem que ser analisado. Mas, basicamente, se consegue ou por uso capião ou através de uma adjudicação compulsória. Então, os requisitos são diferentes, as pessoas precisam entender, né? Há uma diferença bastante razoável entre a adjudicação e o uso capião. E o que a gente tem percebido é que existe uma confusão muito grande entre essas duas questões. E que, muitas vezes, as pessoas acabam perdendo um longo tempo e não conseguindo regularizar o seu imóvel. E há muitos casos na regularização também que pode ser feita direto no registro de imóveis. Quando que é necessário entrar com uma ação judicial no caso? Existem casos em que a pessoa tem a escritura e ela ainda não registrou. Então, aí, nesse caso, se todo mundo estiver vivo, se não tiver nenhum problema, se a pessoa tiver uma procuração de quem ela comprou, basta ir com a escritura pública, a procuração também, e ela consegue efetuar o registro no cartório de registro de imóveis se o imóvel não tiver nenhum problema, não tiver nenhuma penhora, não tiver nenhum tipo de impossibilidade que possa levar ao registro. Então, aí, nesses casos específicos, a pessoa vai ao cartório de registro de imóveis, é bom sempre consultar um advogado ou uma pessoa do cartório para que ela saiba se pode ou não registrar. Porque, muitas vezes, existem exigências do cartório de registro de imóveis e a pessoa tem que proceder a essas exigências. Então, é sempre bom estar acompanhado com advogado, mesmo sendo no cartório. Mesmo sendo no cartório. E é possível regularizar um imóvel antigo de uma pessoa já falecida que possui a escritura lavrada, mas não registrada? Sim. Aí, o que geralmente acontece? As pessoas fazem um inventário na sessão de direito e, às vezes, deixam esse imóvel dessa maneira. E aí, com isso, você não consegue efetuar o registro. Então, tem que regularizar esse imóvel. Se o falecido tinha toda a documentação, basta que seja feito o inventário. Primeiro faz o registro, depois faz o inventário. E aí, não há problema nenhum. Se não havia essa regulamentação, ele comprou por um contrato de gaveta para que a pessoa não pague multa processual por não entrar com o inventário no momento correto e não pague juros muito em cima do imposto de causa-mortes, que é o imposto que se paga quando a pessoa falece e tem algum patrimônio. Então, geralmente, se faz o inventário com a sessão de direito e depois ela vai ter que regulamentar do mesmo jeito. E essa regulamentação depende do que ela tem. Se ela tiver uma documentação que seja possível, entrar com uma ação de adjudicação compulsória, é dessa forma que acontece. Agora, às vezes, a pessoa não tem todos os documentos. Enfim, o imóvel, às vezes, eu tenho vários imóveis aqui na cidade, na Baixada Santíssima, em São Paulo, que estavam numa transcrição. Quer dizer, o imóvel ainda não estava individualizado, não tinha nada disso. Aí, teve que entrar com uma ação de uso campeão para poder regulamentar esse imóvel, depois regulamentar o registro, inclusive junto ao inventário, para poder fazer e esse imóvel ficar efetivamente no nome dos herdeiros, como deveria ser. Mas, nesse caso, encarece bastante, né, doutora? Encarece bastante, sim. A pessoa acaba tendo que... Porque ela vai ter que... No caso de uso campeão, ela tem que ter a planta, ela vai ter que... Se ela não tem essa planta, vai ter que procurar junto à prefeitura, vai ter que ter, dependendo da situação, um engenheiro para poder fazer a metragem, vai ter que citar todos os imóveis que são limítrofes, que são vizinhos desse imóvel. É uma ação que também não é tão rápida assim, ela demora um pouco, em torno... A gente não pode falar prazo em direito, porque cada comarca é de um jeito, cada estado é de um jeito, então depende muito. Mas, se você entrar com toda a documentação já certinha, e aí quais são outros requisitos? Eu tenho que ter IPTUs antigos, IPTUs novos, eu tenho que ter um contrato, pelo menos, que esse imóvel foi adquirido de alguma maneira, que foi passado depois, e também tem que ter uma certidão de que não existe nenhuma ação anterior de uso campeão para que as pessoas possam, então, efetuar e regularizar esse imóvel. É um pouco mais complicado, mas é a única maneira da pessoa conseguir ter o imóvel efetivamente no seu nome. Aí, mesmo ela tendo lavrado a escritura, não ter registrado, precisa passar por todo esse processo? É, depende da escritura. Existem escrituras que foram passadas e que elas não são individualizadas. A gente chama isso de transcrição. Ela não tem uma matrícula. Então, o que acontece? Ela tem um lote muito grande e aquele imóvel específico, individual, ele não está individualizado. Então, para isso, eu preciso, obrigatoriamente, entrar com uma ação de uso campeão. Você tem até o bem, você comprou isso de forma correta, de forma que nós chamamos de boa-fé, pagou todos os tributos, mas o que acontece? Às vezes, o nome da pessoa consta até no cartório de registro de imóveis, mas de lote todo. Então, eu tenho que individualizar para que ele tenha uma matrícula única. E aí, nesse caso específico, só com uma ação de uso campeão. E aí, ela vai ter que fazer tudo isso que eu falei, junto à prefeitura, com o engenheiro, para poder ter esse imóvel no seu nome. E, geralmente, esses imóveis mais antigos, é difícil ter toda essa burocracia que é pedida, né? É, não, muitas vezes as pessoas acabam guardando, né? Então, tem muita gente que tem, na verdade, pelo menos IPTUs de 10 anos, IPTUs de 5 anos e os atuais. Se não tiver nenhum outro tipo de problema, se ninguém se opuser, que for citado, que aquele imóvel seja regularizado e colocado no nome da pessoa, não tem problema, o imóvel vai ser regularizado. Mas, é citada a União, é citado o estado onde fica esse imóvel, é citado o município. Então, é uma ação que tem uma série de requisitos que faz com que essa ação não seja uma ação tão rápida de ser conseguida. A ação de adjudicação compulsória, via de regra, é mais rápida. Mas, a de uso capião acaba resolvendo do mesmo jeito e, muitas vezes, é a única forma de resolver de você conseguir colocar esse imóvel no seu nome. E um imóvel de posse, ele é diferente ou ele passa pelo mesmo sistema? Então, a posse, ela pode se dar de duas formas. Ou de boa-fé, né? Quando a pessoa tem o título, mas não tem o registro. Então, de qualquer forma, a posse é dela e ela está comprovando essa posse de boa-fé. Que ela comprou que, efetivamente, ela tem esse imóvel, que ela morou no imóvel, que o imóvel sempre foi dela. Por isso que os vizinhos, geralmente, são intimados. Geralmente, não. Obrigatoriamente, são intimados para saber se aquela pessoa é uma pessoa que realmente morava ali. Agora, existe uma posse que é uma posse que não tem documentação. a pessoa entra e fica no imóvel e aí, depois de 15 anos, ela vai pedir porque o que é o uso capião? É a posse, é a aquisição do imóvel pelo decurso do tempo. Então, o tempo passa e essa pessoa acaba conseguindo que esse imóvel venha para o seu nome. O que não pode acontecer, por exemplo, ter uma ação de reintegração de posse e essa pessoa querer entrar com o uso capião? Porque aí, essa posse é de má-fé. A posse de má-fé não é regulamentada pelo uso capião. E esse imóvel de posse, ele pode ser vendido? Pode. Ele pode ser vendido. Geralmente, ele é vendido através desses contratos de gaveta. E aí, dá todo esse problema. Se a pessoa tiver todos os contratos de gaveta, tiver tudo direitinho, é mais fácil que ela consiga regularizar esse imóvel no seu nome. Se ela não tiver, ela vai ter que comprovar que ela pagou todos os tributos, que não tem ninguém reivindicando o imóvel, que ela não era, por exemplo, locatária do imóvel e ficou no imóvel, porque o locatário não pode reivindicar, que não era caseiro e ficou no imóvel, porque nesses casos também não pode ser reivindicado, existe uma proibição legal e aí, nesses casos específicos, a pessoa não consegue, porque existe má fé. Quando não existe má fé, mesmo não tendo essa documentação, se a pessoa comprovar que está na posse pacífica desse imóvel por 15 anos, ela consegue, sim, regularizar o imóvel. Mesmo com a alteração da lei que teve das regras do uso capião, Antigamente era 15 e 20, agora 10 e 15, certo? Então, mudou, diminuiu o tempo para você conseguir o imóvel através dessa posse, que tem que ser uma posse sempre pacífica, de boa fé, alguma com a documentação, e aí é ordinária, né? Se for extraordinária, é essa que não tem a documentação, que a pessoa ingressou no imóvel, esse imóvel estava desocupado, não se sabe a quem pertence, a pessoa entra no imóvel, fica no imóvel por esse tempo, e aí ela consegue adquirir o imóvel dessa forma. E quais são os tipos do uso capião? Existe. Existe o uso capião urbano, que é um uso capião para imóveis de pequena metragem, e nesse caso específico, que sirva de residência. Nesse caso específico, são cinco anos, desde que haja boa fé, e que a pessoa prove que pagou todos os tributos, condomínio, se for o caso de um apartamento, ou de uma construção condominial, que tem mais do que um imóvel junto, e aí ela consegue, pagou os IPTUs, pagou as reformas, enfim, ela prova que está ali na posse desse imóvel há cinco anos para a sua residência e da sua família, e nesse caso específico, basta cinco anos para ela conseguir, ela vai ter que ingressar na justiça, fazer toda essa prova, vai ser citado todo mundo do mesmo jeito, mas o tempo é menor. Certo. E existe algo que impeça o uso campeão? É, por exemplo, como eu falei para vocês, o caso da pessoa ser caseira, locatária, ser o curador de alguém e aí entrar no imóvel do curatelado, então existem algumas proibições legais que impedem que a pessoa consiga ter a posse do imóvel, porque aí é considerada uma má fé. Se a pessoa já possui um imóvel por uso campeão, ela pode conseguir tentar entrar com outro imóvel para adquirir também ou não? Pode, desde que ela tenha se mudado, né, e aí ela tenha, por exemplo, ela pode ter comprado de forma, com contrato de gaveta, mais do que um imóvel, e aí ela vai ter que regularizar esses imóveis todos através de uso campeão. quando que a gente usa a dedicação compulsória? Quando existe uma compra direta, por exemplo, de uma construtora ou de uma outra pessoa e a pessoa ficou de passar a documentação e não passou. e aí o juiz assina no lugar do vendedor que acaba se recusando a assinar essa venda. Mas, nessa questão específica, existe o documento, existe toda uma questão documental que vai possibilitar, quer dizer, a compra está feita, os pagamentos estão comprovados, o imóvel já tem uma matrícula individualizada e aí a quitação está dada desse apartamento, só que, por exemplo, a construtora faliu, os sócios morreram, nesse caso específico até é possível entrar com uma adjudicação, mas o profissional tem que analisar se é caso de adjudicação compulsória porque essa é mais rápida ou se é caso de uso campeão. E no caso do uso campeão pode ser feito entre herdeiros? Pode. Existe hoje o chamado não só entre herdeiros, mas entre cônjuges também. Quando a pessoa fica por mais de 10 anos, e aí depende também da metragem do imóvel, mas se a pessoa em média fica, no caso de cônjuge é assim, se você se divorciou e não teve a partilha de bens, e você está nesse imóvel e a pessoa nunca mais pediu, reivindicou esse imóvel, depois de 10 anos esse imóvel passa a ser da pessoa onde ela está morando. Chama uso campeão em razão da inércia do cônjuge que simplesmente deixou para lá. E acontece a mesma situação com herdeiros. Se você tem um imóvel que tinha que ser dividido, esse imóvel foi a partilha e só uma pessoa tem a posse desse imóvel, só ela está no imóvel, depois, dependendo da metragem de um determinado tempo, ou 5 anos ou 10 anos, ela também pode entrar com a ação de uso campeão. Interessante, porque muita gente pensa que os herdeiros, no caso, não pode estar dando entrada, né? Pode sim. Nesse caso... Há uma possibilidade legal agora. Por quê? Porque, na verdade, o direito tem um ditado que ele não socorre aqueles que dormem. Então, se a pessoa deixa o imóvel para lá com todas as responsabilidades para uma única pessoa, sem ter um contrato, por exemplo, se existe um contrato de locação ou um contrato de comodato, aí esse herdeiro ou esse cônjuge não vai poder fazer nada. Mas se não existe nada e o imóvel foi abandonado e uma pessoa tem a posse, é possível entrar com uso campeão, sim. E quanto que é possível fazer o uso campeão dentro do cartório? Então, existe uma dificuldade ainda muito grande da gente conseguir registrar o uso campeão extrajudicial, que é o uso campeão feito em cartório. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, ainda não conseguimos ter registro de um uso campeão extrajudicial. Existem algumas dificuldades legais que não conseguiram, há uma previsão para isso, mas ainda não foi possível conseguir algumas questões serem resolvidas, porque como tem que citar a União, o estado e o município, há uma dificuldade de suprir essa citação e conseguir efetivar o uso campeão extrajudicial. os cartórios de registro de imóveis, eles não têm aceitado. Há uma dificuldade bastante grande com relação a isso. Então, vai sempre pelo poder judicial mesmo? Por enquanto, sim. A gente aguarda que consiga ser feito de forma extrajudicial, mas não tem dado resultado. e de forma extrajudicial, quando começar a fazer, vai sair mais barato também? Não, mas mais rápido. Para quem está fazendo? Mais rápido. Sim, a questão é muito mais do tempo do que do custo. Muito provavelmente no cartório até seja mais dispendioso do que através do poder judiciário, mas é muito mais rápido. Esse mais rápido seria quanto, doutora? Uns três, quatro meses? Em tese, não. Se for uma coisa como acontece hoje, com os arrolamentos que a gente pode fazer no cartório, em questão de duas, três semanas está tudo resolvido. Se não tiver nenhum problema junto do cartório de registro de imóveis, porque a questão hoje é o registro no cartório de registro de imóveis. É a mesma coisa se dá quando há um falecimento, só existe um herdeiro, aí se pode estar fazendo esse inventário diretamente no cartório. No caso de regulamentar um imóvel, seria o mesmo critério direto no cartório ou é obrigatório entrar pelo Poder Judicial? Não, os arrolamentos, mesmo tendo herdeiros, se não tiver, aliás, hoje até com menor já é possível, mas se não tiver litígio, briga entre as partes, qualquer tipo de arrolamento, desde que não haja impedimento, dívida de PTU, a pessoa tenha dívida junto à Receita Federal, se não tiver esses impedimentos legais, é possível fazer através do cartório de registro de imóveis, é muito mais rápido, certo? Demora em tese aí uma semana, duas semanas e a questão está resolvida, o imóvel já está no nome dos herdeiros. E agora a gente tem as perguntas dos internautas que mandaram para a gente, eu vou estar fazendo aqui, é da Cíntia Oliveira, ela é de Itu, São Paulo, ela diz assim, mora em uma casa que é dentro de um condomínio, é possível fazer o uso capião desta casa? É possível, é exatamente a questão que eu falei, existe uma transcrição, então o que acontece, esse condomínio provavelmente está todo mundo junto, não foi individualizada a matrícula, ela regulariza esse imóvel dela através de uma ação de uso capião, mas ela tem que ter a documentação correta, nenhuma ação contra esse imóvel, o imóvel não pode ter penhora, não pode ter uma série, não pode ter restrição, e aí ela consegue sim, desde que ela comprove que ela tem a posse desse imóvel, ela vai individualizar essa matrícula e esse imóvel vai ser regularizado no nome dela. E deixa eu fazer uma pergunta, no caso de um terreno, é possível entrar como os capiões? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Não importa se é um terreno, se é um apartamento, se é uma casa, aliás, existe uso capião até de bem móvel, né? Então, é possível entrar sim. E não existe uma metragem mínima ou uma metragem máxima? Não, a metragem mínima vai dividir se é urbano ou não. A metragem máxima não existe. Ok. E a próxima pergunta é do Alberto Ferraz, ele é de Poços de Caldas, Minas Gerais, e ele diz assim, moro há 35 anos em um imóvel que era alugado. Os donos faleceram há quase 20 anos. Ninguém até hoje apareceu nem para cobrar o aluguel. Eu posso regularizar esse imóvel para mim? Pode. Como houve o falecimento e ele não sabe, agora ele vai ter que procurar. Por quê? Ele vai ter que tirar uma certidão para ver se não houve nenhum inventário, não tem absolutamente nada. Se não tiver nenhuma ação contra esse imóvel, como ele era locatário e passou a ter a posse porque houve o falecimento dos locadores, ele pode sim, a partir do falecimento, tendo 10 anos, ele pode conseguir regularizar o imóvel pelo uso campeão. E a próxima pergunta é do Lucas Pereira, de Guarulhos, São Paulo. Ele diz assim, minha mãe comprou um imóvel que era de posse, mas não regularizou a escritura na época. Quem vendeu morreu. Minha mãe também morreu. Eu não possuía e não possuía na época o valor do ITCMD. Existe alguma maneira para mim poder regularizar sem ter que pagar esse imposto? Não. Ninguém foge desse imposto. Infelizmente, não, porque existe dentro da legislação notarial que é dos cartórios o que nós chamamos de ato de continuidade. Então, primeiro tem que registrar no nome da primeira pessoa, depois no nome da mãe dele que faleceu e aí tem que pagar o imposto para depois colocar no nome dos herdeiros. Não existe outra possibilidade. Só ele tem que fazer o registro do primeiro dono ainda para depois fazer o da mãe. Exatamente. Tem que pagar o imposto do inventário, ele vai ter que inventariar para aí sim conseguir ter esse imóvel no nome dele. Porque ele tem que inventariar a sessão de direito. Essa sessão existia já. Isso já deveria ter sido inventariado. Certo? Mesmo sem um imóvel individualizado. A sessão de direito é passível de inventário. Então, o que acontece? Sem pagar isso ele não consegue regularizar. É porque acabou tendo dois casos, quem vendeu para a mãe que era de posse e acabou falecendo e mais o óbito da mãe. Então, nesse caso, é muito mais complicado? A doutora demora mais tempo também? É. Não é que é mais complicado. Ele vai ter que fazer necessariamente a sessão de direito inventariada e depois ele vai entrar com o uso campeão. Ele vai ter que entrar com o uso campeão. Ele é obrigado a fazer isso? Obrigado. Ele é obrigado. Ele tem que fazer duas ações. uma do inventário da mãe e depois do uso campeão. Para então ele conseguir passar o imóvel para o nome dele? Isso, para regularizar o imóvel junto a cartório de redes de imóveis. No caso dele aqui, o custo e benefício saem muito mais caros, né? Sim, bem mais caros. E a demora também é maior? É, o inventário em tese não é tão demorado. Se não tiver litígio mesmo na justiça, não demora muito. O problema é depois o uso campeão. Esse é um pouco mais demorado. Tá certo, doutora. Essas foram as perguntas que a gente recebeu aí via e-mail. E eu gostaria de fazer uma pergunta se por acaso faltou algo que a doutora queira esclarecer na parte de regularimentação que a gente acabou não perguntando aqui? Bom, existem algumas questões que eu, por exemplo, tô até lidando com uma questão hoje, que é no caso da pessoa ter gravado o imóvel com algumas cláusulas que são permitidas, que é cláusula de incomunicabilidade, empenhorabilidade e inalienabilidade. O que que acontece? Geralmente acontece no caso de uma doação, no caso de uma antecipação da legítima quando alguém doa pra que a pessoa não faça o inventário, não precise fazer o inventário. Então, o que que acontece? Hoje em dia, depois, se eu gravei o meu imóvel com essas cláusulas, eu não consigo, às vezes, vender o imóvel. Se tiver a cláusula de inalienabilidade, eu não consigo vender o imóvel. Então, hoje já existe uma jurisprudência que está bastante ligada ao STJ, que é o que vai decidir esse tipo de questão, dizendo que você consegue, com alguns requisitos legais, derrubar essas cláusulas e aí conseguir vender esse imóvel. Isso é bastante importante porque isso tem impedido muita gente de conseguir. Herdou um bem através de uma doação e aí tem essa cláusula e a pessoa não consegue alienar de qualquer forma, vender, enfim, não consegue doar, não consegue fazer nada porque as cláusulas impedem. E no caso desse do Lucas, que ele está com todo esse problema, ele consegue vender o imóvel se ele quiser, no caso? Vai conseguir se a pessoa aceitar através de um contrato de gaveta. Vai fazer uma sessão de direito, só que ele não consegue vender enquanto ele não fizer o arrolamento da mãe dele. Ele é obrigado a fazer o arrolamento até para fazer o contrato de gaveta. Até para fazer a sessão de direito porque ele não tem, ele não tem poder para poder fazer isso. Aí no caso seria uma venda irregular. Uma venda irregular. Tá certo. E eu gostaria de agradecer a doutora aqui no bate-papo legal nos espaços jurídicos. Obrigada pela sua participação, pelo seu apoio nos espaços jurídicos, trazendo aí as dicas aqui. Espero que a gente se encontra mais para fazer mais orientações, esclarecimento para o pessoal porque é difícil a gente ter o espaço e às vezes as pessoas têm a dúvida e não sabem e existem orientações erradas. Então muitas vezes a pessoa acaba fazendo uma coisa errada sem ter a orientação ou sem ter um profissional capacitado daquela área para poder estar resolvendo o problema. Isso a gente vê bastante aí, né? Então eu gostaria de agradecer a doutora por fazer parte dos espaços jurídicos e eu gostaria que você desse assim as suas redes sociais ou o seu consultório para alguém que quiser seja da região, quiser procurar a senhora e também que você falasse um pouquinho sobre os programas que você faz dando também as pautas. Bom, eu agradeço muito ao espaço jurídico, é muito importante a gente poder passar informação, a internet permite que as pessoas tenham acesso a uma informação. O que eu sempre recomendo é que as pessoas procurem um advogado que tenha experiência na área porque é uma área difícil, não é uma área fácil de atuar, se você não souber atuar você vai prejudicar o cliente, né? A pessoa acaba não tendo condições de... não conseguindo resolver o seu problema, às vezes tem que procurar um outro profissional, então tenham muito cuidado, analisem, pesquisem, saibam se realmente é aquilo, se a pessoa tem conhecimento, isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa não conhece da área e acaba fazendo algo que não deve, prejudicando muito o cliente. Depois, as minhas redes sociais eu estou sempre colocando conteúdos, aqui no Instagram é arroba Raquel Balseiro Advogada, no Facebook é Raquel Balseiro Advogada também, no LinkedIn também me encontram como Raquel Balseiro, e outras redes sociais eu faço um programa de rádio que chama Fatos em Destaque pela Rádio Ômega Web que vai ao ar aí toda terça-feira ao vivo às 21h30, então quem quiser também assistir tem sempre ótimas entrevistas e eu estou lançando as minhas mentorias em algumas áreas, principalmente na área de desenvolvimento pessoal, né? Para que as pessoas consigam alavancar suas carreiras, como eu tenho muita experiência na área, eu estou lançando as minhas mentorias e quem quiser pode me chamar pelo Instagram, pelo Facebook ou através de vocês mesmo do Espaço Jurídico aqui. Eu agradeço muito a oportunidade e espero poder voltar a contar aqui com vocês também. Eu que agradeço a sua participação e em parceria aqui com o Espaço Jurídico o Bate-Papo Legal teve a presença da doutora Raquel Balceiro que é de Santos, São Paulo, respondendo todas as dúvidas aí até dos internautas que mandou aqui para a gente sobre regulamentação de imóveis sem registro e nós agradecemos aí a participação de todos vocês na live com a gente que entraram desde o início, o pessoal que saiu, o pessoal que está com a gente até o final aí e para quem tiver dúvida e quiser também pegar as orientações da doutora Raquel é só acessar o site www.espaçojuridicos.com.br Seguir no Insta arroba Espaço Jurídicos ou acompanhar no nosso canal do YouTube arroba Espaço Jurídicos e também o canal TP Fest que encontra lá as dicas da doutora Raquel. Então agradeço a você, desejo aí um ótimo final de ano, boas festas tanto para a doutora como para todos que estão nos acompanhando e o Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos vocês até o nosso próximo programa com mais um Bate-Papo Legal. Uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Anúncio TP Fest Resumo das principais notícias Três Pontas Urgente que...